Bom pessoal, agora vamos de gols do Brasileirão Série B, o que rolou no fim de semana. Em casa, o Paysandu não conseguiu vencer o goleiro Edson Kohn, do CRB, e se contentou mesmo com o empate, 0x0. A cobrança do Alex Maranhão, que Kohn na frente do goleiro e entrou, abriu o placar para o Cristiúma, para cima do Paraná. Ainda no primeiro tempo, o Igor Maidana subiu muito para empatar a... Já teve mais um de falta, essa foi direto no ângulo, João Pedro e vitória do Paraná, 2x1. Na casa do Juventude, quem se deu bem foi o Londrina, Germano de cabeça e Alisson Safira fizeram os gols da vitória, 2x0. Com gol no final do segundo tempo, o Lanterna ABC venceu o Boa Esporte em casa, Dalberto foi quem marcou. Foi de cabeça o primeiro gol do América Mineiro para cima do Luverdense, Luan. Depois da falha na saída de bola, Hernandes mandou de bico para marcar o segundo. O Ilha ainda diminuiu para o Luverdense, mas ficou mesmo o América 2x1. E o Ceará segue firme no G4, graças a esse gol de Richardson, que deu a vitória para o Vozão fora de casa contra o Oeste. E duas vitórias que complicaram muito a vida do Vila, né Jean? Do Paraná e do Ceará, nesta rodada. Sem dúvida alguma, a vitória do Paraná era bem mais prevista, né? Joga dentro de casa, é um time que nas últimas 10 rodadas ele venceu 8 jogos, empatou 1 e apenas 1 derrota. Ele tem um futebol acima dos demais, vive um momento físico espetacular. Não sei se consegue manter essa sequência até o final do campeonato. A tendência é que não. Todas as equipes têm um pico físico, técnico, tático dentro da competição e parece que o Paraná passa por esse momento. A equipe do Ceará já teve o seu momento ruim, viveu um momento um pouco melhor, mudou demais a sua escalação. O time que atuava com o meio de campo um pouco mais técnico, um pouco mais lento também. Hoje é um meio de campo mais rápido e vem firme. Eu percebo que o Ceará está muito forte nessa briga também. Até bom cumprimentar aqui, né? Quem? Marcelo Segurato. Lá no Ceará, como diretor de futebol, né? O Ceará montou o time, participou de várias contratações. Um cara que saiu daqui assim, meio jogado lá no Goiás. Quando ele estava começando a entrar bem no nível do futebol brasileiro, foi para lá que está aí o resultado. E é um negócio muito mal contado até hoje, né? O quê? Um negócio do Marcelo Segurado. Porque lá no Goiás as pessoas têm muito ciúme, inventam histórias. E eu tenho uma teoria no Goiás, né? Quem tem sucesso no Goiás, eles colocam para fora. É, inventam muitas histórias. Ah, porque um roubava. Ah, porque o outro aliciava jogador. O Robson Gomes, depois que saiu do Goiás, nunca mais o Goiás deu conta de correr também. E os caras estavam aqui, gostam do Goiás. Gostam ganhando bem, porque o Goiás paga em dia, né? E o Goiás precisa ter esses caras perto dele, né? É, mas o profissional tem que gostar. É assim mesmo, o Pasqueta. O Goiás, na verdade, assim... O torcedor não gosta que a gente fala, mas o profissional gosta do Goiás. É porque o Goiás dá condição para trabalhar e paga em dia. Não tem ninguém aí que torce para o Goiás. Não, o cara gosta porque é um lugar bom de trabalhar. Agora, o segurado está fazendo um bom trabalho mesmo. E é interessante, né, Evandro? Porque, Jean, falavam que não era ele, era o Anderson que contratava. A entrevista dele foi muito humilde. Ele falou, olha, as minhas contratações eu contratava. Eu ouvia o Anderson, eu ouvia o presidente do conselho, eu ouvia um amigo, eu ouvia todo mundo. Mas eu que negociava e eu que definia quem vir, quem vim. E isso é muito bom no futebol, é muito salutar. Ninguém sabe todas as coisas, ninguém é dono da razão. Olha só, Khalil Gibran, que foi o maior pensador cristão da língua árabe, libanês, ele tem um pensamento que é até muito conhecido por aí, tem outros autores também, acho até que Jesus Cristo também falou isso, que você tem dois ouvidos e uma boca. É para você ouvir o dobro do que você fala. Então, o segurado está certo, tem que ouvir. Aquele que não escuta, ele não vai a lugar nenhum. Então, o segurado está certo, tem que ouvir.